Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Como a aurora, precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Cerca de 500 empresários do setor contábil se reuniram no Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis para discutir o mercado e a gestão dos seus negócios. Os gestores das empresas de serviços contábeis e de serviços em geral necessitam estar conscientes dessa necessidade de capacitação profissional. Desse crescimento que nós estamos vivenciando no dia a dia de nossas atividades. E um evento como esse traz a oportunidade de termos acesso a essa informação, de podermos compartilhar a experiência de pessoas que já passaram pelos problemas que nós estamos passando hoje e que nos trazem as mais modernas ferramentas que a sociedade brasileira hoje dispõe para que nós possamos atender os nossos clientes e alcançar nossos objetivos. Esses eventos vêm muito a engrandecer a nossa classe, sempre muito interessantes com assuntos variados, assuntos da área de gestão, assuntos que têm muito a ver com o nosso dia a dia, que nos trazem muitas coisas positivas, muitas coisas boas para a nossa profissão. E é sempre muito importante participar. Como no ano passado, essa edição trouxe nos dois dias de evento, grandes nomes técnicos de gestão. Depois de uma edição muito bem sucedida no ano passado, nosso primeiro encontro, ficamos no compromisso de fazer esse segundo evento com tanta qualidade quanto do ano passado. E para fazer jus ao evento, a qualidade que se deu ano passado, estamos com atrações de expressão nacional. Além dos assuntos pertinentes ao dia a dia desses empreendimentos, o evento propôs um olhar sobre a administração pública com o painel Gestão Pública Eficaz. Eu fiquei muito feliz de poder participar de um painel que discutiu gestão e discutiu formas de atacarmos, não apenas na despesa e na receita, a eficiência na gestão. Quer dizer, aquilo que pode ser feito do lado da despesa, aquilo que pode ser feito do lado da receita, mas principalmente aquilo que se tem que ter de gestão mais eficiente. Esse trabalho do Sescom e da PUC merece aplauso e merece ser copiado por outras entidades. Walter Longo, especialista em inovação e marketing do programa O Aprendiz, trouxe dicas de como transformar a organização de fato, analisando as armas digitais versus a alma digital. A maioria das empresas já tem armas digitais, já tem sites na internet, já tem páginas no Facebook, mas isso é condição essencial e não suficiente para uma efetiva entrada no universo digital. As empresas precisam adquirir, então, não apenas armas digitais, mas uma alma digital. Precisam entrar nesse novo mundo de maneira entusiasmada e em todas as suas dimensões. Roberto Dias Duarte, por sua vez, abordou o ESPED sob o ponto de vista do empreendedor. Focada no empreendedorismo contábil, na tecnologia da informação e nos modelos de negócio que as organizações contábeis podem adotar para se enquadrar, para modificar esse processo, para aproveitar as oportunidades e superar os desafios impostos pelo sistema público de escrituração digital e outras tecnologias tributárias que vêm trazendo uma grande transformação para esse mercado contábil. A feira de negócios também foi destaque do encontro, que contou com a participação da SCI Sistemas Contábeis. O Egescom foi uma ótima oportunidade para a SCI Sistemas Contábeis conversar com seus atuais clientes e oferecer a gama de serviços e produtos para futuros clientes. Aqui a gente encontrou amigos, clientes, a gente pôde debater, conversar sobre as coisas do dia a dia. Muito interessante. As palestras também de alto nível e também o local aqui muito apropriado. Parabéns ao Sescom RS. Mais uma vez a SCI Porto Alegre participando deste maravilhoso evento do segundo Egescom com uma organização espetacular do Sescom. A gente agradece ao nosso presidente, o Diogo Chamun. E gostaria de parabenizar de todo o coração e saber que a SCI Porto Alegre fica muito orgulhosa de ser parceira. Nós da SCI Passo Fundo gostaríamos de agradecer ao Sescom por estarmos prestigiando também este evento e dizendo que nós da SCI estamos tendo uma procura muito grande no nosso stand e isso tem sido muito gratificante, que é o reconhecimento do trabalho que nós temos feito aqui em toda a região. Priscila, minha sócia em Passo Fundo, também direcionada na nossa área, tem umas palavras para comentar. Nós estamos muito felizes em estar participando deste evento que trouxe palestras produtivas para a classe contábil. Estamos muito contentes com o retorno e com a proposta do evento de estar promovendo essa questão de tecnologia, segurança na área tecnológica, que é muito importante hoje para a classe contábil. Em tempos nos quais as relações online são cada vez mais presentes, Patrícia Peck Pinheiro analisou a segurança digital. É um tema novo e que precisa muito ser trabalhado em qualquer ambiente de prestação de serviço que exija sigilo de dados. Vai desde um trabalho cultural, inclusive com as equipes mais jovens, já que hoje muitos compartilham tudo o que estão fazendo nas mídias sociais e não dá para parar a informação confidencial de cliente. E um Facebook e um Instagram, fotos e filmagens em ambiente de trabalho são um risco muito grande para quem trabalha nesse setor. Além disso, foram feitas recomendações de atualização jurídica dos contratos, das minutinhas, seja o contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço, porque a blindagem legal é fundamental para limitar a responsabilidade. Tem que ficar de olho, vigiar e monitorar, mas esse trabalho preventivo é o que ajuda, porque depois que o conteúdo cai na rede e é compartilhado, vazamento de informação pode acabar com a reputação de uma empresa de contabilidade. A resiliência emocional e curiosidades do espaço foram os temas abordados pelo primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. A gente sabe a necessidade que existe de resiliência, a necessidade que existe de passar por desafios. A gente sempre vai encontrar obstáculos ao longo do caminho para que a gente atinja as nossas metas, então as empresas vão passar por isso e, logicamente, os profissionais de contabilidade também têm as mesmas questões. Então, durante essa palestra de hoje, eu vou falar e ressaltar bastante a questão de desafios, obstáculos, resiliência, resiliência emocional e tudo o que é necessário, então, para que a gente atinja o nosso objetivo, complete o nosso planejamento e chegue lá e realmente faça aquilo que a gente veio para fazer nessa vida. A psicóloga especialista em gestão, Rosália Schwerke, apresentou um stand-up reflexivo sobre os sete pecados capitais na espera de um bom negócio. Nós falamos, então, dos sete pecados capitais que impedem um bom negócio, com base na neurociência. Entre personagens que eu fui apresentando, foram sete personagens, chamando o público para brincar comigo, tinha um assunto muito sério, que é como nós podemos controlar, comandar esse nosso grande potencial cerebral, essa nossa Ferrari. Todo mundo sabe que o nosso cérebro é muito poderoso, mas quantos realmente sabem ligar o motor dessa potência? E uma das coisas que eu sempre gosto de falar e falo agora para você, abra a mão das suas preocupações. Quanto mais você se preocupa, por mais que você tenha motivos para se preocupar, mais você debilita o seu cérebro dos seus bons resultados. Você é muito mais capaz do que pensa que é, você tem um grande potencial, mas precisa deixar de lado alguns comportamentos primitivos, principalmente quando as coisas não vão bem. E isso depende de controle mental, de criar um estado otimista, que é criar um estado ótimo com as suas capacidades cerebrais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.